Olá, gente, bom dia. Nós estamos aqui para apreciar a apresentação do Arthur, da Dani e da Rebeca, tá certo? Em torno de um tema que envolve o país Itália, né? Conforme a pesquisa que foi feita no Google Trends, né? O tema Rafael Sanzio, né? Dentro da Itália foi feita uma pesquisa em torno do país Itália, conforme foi pedido, e se selecionou um tema, ou mais de um tema, relacionado às pesquisas que foram feitas, de modo tal que a gente pudesse aprender juntos uma informação específica sobre esse país, a partir das pesquisas dos top lists que nós vimos no Google Trends. Olá, gente, sejam bem-vindos. Por favor, podem ligar a câmera. Arthur, Dani e Rebeca. Oi, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a história de Rafael Sanzio, ou Rafaela, um importante pintor renascentista, nascido dia 6 de abril de 1843, na cidade de Urbina, na Itália. Ele entrou no mundo das artes por influência paterna e logo se apaixonou por aquilo. Ele residiu em Florença por um bom tempo e lá ele pôde se tornar mestre em pintura e arquitetura. A florença também, por curiosidade, é o berço renascentista. E assim, ele pôde também ter influência de outros artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci, que são bem conhecidos. E em 1515, Rafaela virou arquiteto oficial do Vaticano e ficou responsável por concluir as obras na Brasílica de São Pedro. A Rafaela, como todo pintor, tem as suas características nas suas obras e elas eram pautadas e limitadas em humanismo renascentista. Dentre as características estão a composição em espaços amplos e claros, a simetria, a harmonia das cores, etc. Tendo também nas suas pinturas ideais de beleza clássica e técnicas nas suas pinturas renascentistas. E logo em 1504, ele fez a sua primeira obra para a igreja de São Francisco, na Cita de Castelo, chamada Casamento da Virgem. E com a introdução, eu acho que se fosse para transformar suas obras em peças publicitárias, seria legal roupas ou coisas do tipo. Porque eu acho que faz um tempo, mas eu acho que muita gente está lembrada, que a Riachuela, ou Fé Marisa, não sei se foram essas duas marcas, elas lançaram coleções de roupas baseadas nas artes de Van Gogh. E estourou muito, principalmente as que eram baseadas na estrelada. E o público jovem comprou muito, muito, muito. E eram muito bonitas mesmo as peças, então acho que seria legal. Pode começar. O país que a gente escolheu foi a Itália, né? E a pesquisa que a gente escolheu foi da área da arte. E o nome mais pesquisado dos grandes artistas da arte da Itália foi o Rafael Sanzo, né? Que foi um artista humanista, que ele teve muita influência para a arte e também foi influenciado por outros grandes artistas, né? E o senhor já pode passar para o próximo slide? Eu vou falar dos três gráficos que a gente conseguiu recolher do Google Trendings. O primeiro deles, que eu vou falar à esquerda, é esse que ele lista o interesse por sub-região da Itália. E, em primeiro lugar, a gente vê a sub-região de marcas. O segundo gráfico do meio, ele vai mostrar o interesse ao longo do tempo, né? Ou a quantidade de pesquisas que foram feitas no nome do Rafael. E a gente percebe que tem dois picos e eles são importantes porque eu vou falar de novo deles mais para frente. Que é esse aí que acontece em 29 de março e em 4 de outubro, né? E o terceiro gráfico, ele é esse aí da direita. E ele também lista a pesquisa por sub-região, só que dessa vez listando as cidades, né? A gente vê que tem Roma em primeiro lugar e em segundo lugar, Florença. Florença que é uma cidade que vai ser citada de novo mais para frente. Pode passar. Um minutinho. Muito bem feito o print aqui. Vocês colocaram a explicação histórica em torno do artista. Por favor. Agora é aberta, né? Deu certo? Estão conseguindo visualizar? Sim. Desligou a câmera? Opa, pronto. Eu estou aqui. Não é. Aqui agora era a hora da Rebeca de falar, eu acho. Ah, certo. Rebeca, por favor, sinta-se à vontade para poder compartilhar conosco a pesquisa que você fez em torno da questão. Da apresentação. Ah, o teu áudio está desligado, né? Rebeca, tenta desconectar e conectar o teu áudio enquanto o Arthur continua ou a Dani introduz uma falinha, certo? Tá, eu vou continuar. É porque a gente tinha planejado essa parte da Rebeca, mas como deu problema técnico, eu continuo. Qualquer coisa você pode inverter, né? Você pode falar de um tema alternativo, paralelo e ela retorna ao ponto do qual ela partiria. Embora vocês tenham planejado uma ordem, às vezes acontece essa questão da transmissão, da falha da transmissão. Então, vocês podem se organizando para poder... Eu posso falar sobre por que a gente escolheu esse tema? Pode introduzir esse tópico? Sim, por favor. A gente, eu, a Rebeca e o Arthur, a gente gosta bastante de arte. Então, a gente ficou bem indecisa em qual país a gente iria escolher para poder falar sobre isso. Aí, quando a gente decidiu que seria a Itália, a gente foi procurar... Foi muito difícil encontrar esse tópico, porque tinha várias pesquisas bem diferentes, bem fora do tema que a gente estava procurando, até que o Arthur procurou, procurou, procurou e a gente acabou parando no Rafael Sanzio. Aí, foi na parte da pesquisa em si, para saber sobre a vida dele, os detalhes, foi bem mais fácil. Porque já tinha bastante coisa na internet e, quando a gente foi procurando, realmente era um tema que a gente gostou de fazer, foi legal de fazer os slides e construir tudo. A gente fez tudo junto, em ligação, construindo junto o slide, dando ideias para ficar do jeito que os três concordassem e gostassem do jeito. Vocês chegaram a olhar o Google Culture and Arts? O Google Culture and Arts é interessante porque você consegue visitar os museus onde as pinturas do mundo todo ficam colocadas. É bem interessante. Não, a gente não, mas da próxima a gente dá uma olhada, ter uma base melhor para o futuro. Bacana, bacana. Qual é, o que levou vocês a fazer essa pesquisa? Por que era tão importante vocês tratarem desse artista? Por que ele cativou? Por que ele tocou vocês? Teve algum motivo de fundo, alguma justificativa? Arthur, fala. Bom, assim, a gente já começou esse trabalho querendo falar sobre arte mesmo, porque a gente formou a equipe e a gente percebeu que era a coisa mais incomum que tinha entre a gente, era o negócio da gente gostar de desenhar, de fazer arte, de se interessar por esse tema. E aí a gente teve essa ideia de pegar um tema que seria incomum entre todos e que todos certamente gostariam de falar, principalmente com as câmeras ligadas e para dar uma leveza maior a toda a apresentação. Foi isso aí o fator principal que fez a gente escolher esse artista. Fala um pouquinho da história desse artista, gente. Comenta um pouco sobre o estilo de pintura e por que as pessoas ainda têm procurado, têm mantido interesse por esse pintor. Por favor. A parte de como eram as pinturas dele é uma parte do slide da Dani, né? Assim, eu posso dizer por que eu acho que ele ainda é influente. E assim, ó, ao longo da história você teve diferentes estilos artísticos, certo? E assim, o da época do Rafael Sanzo, ele foi muito marcante, muito importante, porque ele estendeu não só para áreas da pintura, mas também da escultura, da arquitetura. E, tipo, são coisas que influenciaram muito a Europa e a Europa ainda é algo muito influente, né, hoje em dia. Então, eu acho que esse é o principal fator, foi o estilo artístico dele. Dani, você gostaria de falar um pouquinho sobre as pinturas selecionadas aqui pela turma, não é? No caso, pela equipe. E, por favor, sinta-se à vontade para falar do tema. Tá, eu estudei, vou falar assim, não vou mentir, eu estudei pouco sobre as pinturas dele, mas são esteticamente muito lindas. Os detalhes são extremamente caprichados. E tem uma mais para baixo, deixa eu ver. Pode baixar um pouquinho? É uma das minhas favoritas. Tem as características da arte do pintor, não é? Sim, sim. Pronto, essa daí, a Mulher de Velho, de 1515, foi uma das que mais me chamou a atenção, porque ela é muito delicada, o traço. As cores, tudo em harmonia. A paleta de cores usada nos tons terrosos foi muito, muito linda a construção da pintura. Ok. E aí temos informações complementares aqui. Quem gostaria de falar sobre? Ah, sim, essa parte aí é a parte que eu iria falar, né? Eu posso falar logo, porque ela se relaciona diretamente com um dos gráficos que eu falei lá em cima. Que é assim, em 2020, a gente teve duas exposições artísticas que foram feitas em homenagem ao Rafael Sanzio, porque em 2020 se completou 500 anos da morte dele. E assim, a primeira delas foi no Palácio do Quirinal, que ela abriu em 5 de março de 2020, né? Todas as informações que a gente pegou foi de 2020. E ela teve colaboração com a Galeria do Zufisi, e ela foi em Florença, que foi uma cidade importante para a arte da Itália. E, assim, como o Madrileno Museu do Prado, ela emprestaria algumas das obras mais importantes que dispõe do mestre Urbino. Mestre Urbino é um título, é um dos títulos do Rafael Sanzio, né? E ela vai centrar, ela se centrou na atividade dele em Roma, porque foi onde ele passou as últimas décadas da vida dele. E a segunda delas foi do National Gallery. Ela foi inaugurada em 3 de outubro de 2020, e ela foi uma retrospectiva. Ela se baseou nas pinturas e desenhos dele, mas ela também se estendeu para a arte da poesia, escultura e arquitetura, do qual ele também se dedicou enquanto artista humanista. E o interessante é que, se você pegar os meses dessas duas exposições, que é março e outubro, elas são justamente os dois meses em que se tem o maior número de pesquisas do interesse ao longo do tempo, no segundo gráfico que eu falei lá em cima. O segundo gráfico, gente, só lembrando, é esse aqui, não é, Arthur? O do meio, né? E esse é o interesse ao longo do tempo, dos 12 meses de 2020. Se você pudesse fazer uma comparação, Arthur, das esculturas, das obras desse pintor, desse artista, né? Com outros artistas, que comparação você faria? Vamos tentar fazer aqui? Pode ser. Dani, você pode sugerir também? Rebeca? Oi? Vocês estão conseguindo enxergar na telinha? Sim, sim. Certo. E aí, qual seria a pesquisa que vocês fariam, comparativa aqui, por índice de interesse da Itália? Qual seria, por exemplo, aqui no Google Trends, nós temos o Rafael Sanzi como um termo de pesquisa feito, né? Se vocês pudessem fazer uma comparação, a gente compararia com qual tipo de pintura, qual tipo de artista italiano ou de outro país, para que a gente pudesse ter um gráfico alternativo? Vocês podem me dizer que eu coloco aqui no Google Trends, para a gente ver a concorrência possível. Eu acho que, se falassem de artistas no mesmo tema que ele, seria o Michelangelo, que também é bastante pesquisado e uma grande referência para os artistas. Pronto. Outro? Você tem alguma outra? Outro que eu diria seria o Leonardo da Vinci, porque os dois, tanto o Michelangelo como o Leonardo da Vinci, eles também tiveram atuações em períodos parecidos, só que em cidades em que o Rafael Sanzi atuou também. Eles dois foram influências para ele, entendeu? Ok. Gente, o que é um artista humanista? O que corrente de perspectiva filosófica foi essa que, de algum modo, influenciou no mundo das artes? Vocês poderiam falar um pouco sobre? Ela foi bem próxima do renascentismo. Foi próxima do renascentismo. Foi quando teve uma evolução da arte em representar o mundo real de uma maneira muito mais realista, do que se era antigamente, e também trazendo mais da parte da cultura greco-romana, por exemplo, nas esculturas, em que as pessoas eram... as figuras eram esculpidas de maneira natural, sem muita vestimenta. Ok. Dani? Oi. Por favor. Tem algum... Oi? Para falar sobre essa questão do humanismo. O que vocês acham do humanismo na arte italiana? Eu acho que ele veio para... Ele foi uma época que retratou bastante o sentimento, além das características do sentimento humano. Era como o Arthur disse, algo que retratou mais o ser humano em si. Então, ele trazia as características iguais do ser humano, os sentimentos, as estátuas. Sempre eram como... Geralmente, as pessoas tinham nudez, que era para representar o ser humano, como ele veio. Era algo para a humanista, né? Para representar o ser humano. Rebeca, você consegue ligar o seu microfone? Ela está presente? Sim. Consegue falar, ou Rebeca? Consegue habilitar a tua fala? Eu acho que ela não está me escutando. Ela disse aqui que está dando eco. Mas, sim, acho que qualquer coisa a gente pode, tipo, todo mundo desligar o microfone e... Como a gente pode ver aqui, de acordo com a pesquisa que a gente fez, gente, aqui rapidinho, né? O número de interesse sobre as pinturas do Rafael parece que se mantém mais em alta do que as pinturas das obras do Michelangelo e Leonardo da Vinci, né? Se vocês pudessem fazer uma peça publicitária, uma apresentação baseada nessas comparações, né? É interessante pensar na possibilidade da gente ver qual seria o tipo de pesquisa a ser feita para, no gráfico comparativo, ver qual é o tipo de personagem que melhor se encaixa nos tempos atuais, por exemplo, né? As pesquisas atuais que as pessoas fazem em cima desses pintores, em cima desses artistas, são interessantes, porque sempre cumprem como objetivo o quê? Um fim turístico, um fim de comunicação social, ou uma pessoa quer ir para a Itália visitar algum museu, quer saber onde que tem as artes de um determinado artista, né? Então, tem uma série de serviços possíveis que podem ser oferecidos a partir das pinturas, né? A partir das artes que servem de referência, né? De cada um desses autores, de cada um desses artistas. Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês poderiam utilizar do mundo das artes para fazer uma propaganda multimídia, por exemplo, né? Ou para vender algum produto ou serviço? Podem se sentir à vontade para falar. Na parte da propaganda, eu acho que... Assim, uma das coisas que a gente... Eu vou relacionar isso mais ou menos com uma das ideias iniciais que a gente teve do trabalho. Uma das coisas que a gente pensou no começo em falar foi em diferentes estilos artísticos, né? Mas a gente foi mudando o tema, só que eu acho que poderia ser uma boa de usar a influência desses artistas nos estilos artísticos dele para fazer propagandas que se referem à época, para fazer algum tipo de ensinamento de algum evento que foi muito importante na época. Ou então, só para realmente aprender mais sobre o estilo artístico em si, para talvez utilizar ele como estética em uma apresentação, em um slide, por exemplo. Eu acho que seria desse modo. Aham. Gente, para finalizar a apresentação de vocês, que tipo de considerações vocês gostariam de acrescentar ainda? Por favor. Eu diria que ele também teve muita influência religiosa, porque a maioria das artes dele eram voltadas para a religião, né? São eventos bíblicos ou figuras importantes da religião. O que era muito comum na época, artes desse tipo, que retratassem a igreja e a religião. Mas esse período aqui, então, é um período de transição do mundo medieval para o mundo moderno, né? É. E aí, esse tema do humanismo começa a surgir e influencia muito a questão das pinturas, né? Se a gente pudesse pensar que hoje a gente vive num mundo que está caindo numa situação inversa, né? A gente está saindo da perspectiva humanista e caindo mais num mundo desumano, num mundo da barbárie. Como é que a gente poderia trazer isso para pensar os tempos atuais? Como é que a gente poderia utilizar as artes, né? Para pensar os tempos atuais? O que é que você... Eu estou lançando essa questão para vocês justamente porque vocês me levaram a pensar esse conjunto de questões, né? Vocês se sintam livres para contribuir, para poder acrescentar opinião? Eu acho que para retratar os momentos atuais a gente deveria começar a retratar o sofrimento que o ser humano está sentindo. Assim como nas artes humanistas, eles sim retratavam quando o personagem estava... A pessoa da pintura estava triste, eles retratavam os sentimentos. Eu acho que seria uma boa também na arte de agora retratar os sentimentos, como às vezes as pessoas ficam presas dentro de casa por conta da pandemia, que retratasse isso de uma forma... de uma perspectiva artística. Digamos assim, com artes que mostrem os sentimentos humanos que vocês estão sentindo agora. É, eu acho que é isso. Tem alguma coisa para acrescentar a tu? Olha, não sei desenvolver tão bem uma resposta para essa pergunta, mas eu concordo com você essa questão dos sentimentos. Que voltassem a retratar mais os sentimentos, né? É, porque acho que nos tempos de hoje as pessoas, talvez elas não saibam exatamente o que elas sentem. E aí eu acho que a arte seria uma forma de também descobrir isso e de desenvolver essa reflexão dentro das pessoas. A arte tem uma potência libertadora muito grande, né? Ela pode nos libertar de momentos difíceis no sentido de que a gente pode contemplar alguma coisa em relação a uma obra e ver beleza naquilo, né? E aí é nesse sentido que eu acho que a arte pode nos ajudar, né? Vocês colocaram um conjunto de características das artes dele aqui. Quem gostaria de falar sobre? Eu posso falar que era essa a minha parte. Pode falar, por favor. As características das artes dele eram muito delicadas e suaves. As formas eram muito bem feitas e perfeitas, assim, digamos. Tinha bastante harmonia e ele passava muitos sentimentos que eu acho. Como tem escrito aqui, ó. Sentimento de ordem e segurança. A irregularidade das formas e cores, como sempre a paleta combinava, tinha uma concordância entre as cores. E... Pode passar por baixo se eu não... Ok. Continua. A composição em espaços amplos e claros, o equilíbrio de simetria e as expressões claras e simples sem acesso. A construção da arte era... Era tudo... Como devia ser simples? Não era uma arte carregada? A Rebeca está colocando aqui o fato de que a arte tem muito a ver com os sentimentos e a arte também tem muito a ver com a maneira dos artistas se expressarem, né? E aí, junto com isso, tem esse conjunto de detalhes das obras do autor, do pintor que você comentou, né? Composição em espaços amplos e claros, equilíbrio na simetria, expressão clara e simples sem excessos, né? Você vê realmente que tem uma sobriedade nos traços das pinturas, né? Delicadeza e suavidade, perfeição nas formas, que era uma coisa que era exigida cada vez mais. Quanto menos... Você olha... Até para falar de obras religiosas, era necessário de alguma forma falar do mundo humano e ser mais realista nesse sentido, levando em consideração traços humanos, era bem interessante. Aí, gente, eu acho muito legal essa escolha, né? Eu acho legal essa escolha, principalmente no sentido que o mundo da arte, ele pode, de algum modo, resgatar sentimentos e valores humanos interessantes. Então, gente, considerações finais em cima da apresentação de vocês, por favor. alguém gostaria de entrar na sala, fazer perguntas, abrir a câmera, ligar o microfone, você pode sentir a vontade para participar também. Aí, a gente coloca, estou falando de outro aluno também, né? De qualquer forma, eu deixo aqui espaço para vocês fazerem as considerações finais. Eu diria que eu gostei de aprender mais sobre o Rafael, sobre a vida dele, as influências da vida dele também. E, assim, eu acho que ele é um pouco menos falado do que os outros mais famosos, como o Michelangelo e o Leonardo da Vinci, porque eu acho que ele foi muito mais ele foi uma figura mais jovem. Se você ver a história da vida dele, ele... Ele faleceu com 37 anos. É, ele morreu muito cedo. Ele morreu coincidentemente no dia em que ele nasceu. É, se você quiser. E... por ele ter essa influência, só que quando ele era mais jovem, eu acho que ele trouxe mais criatividade, ele trouxe mais... mais energia para a área das esculturas e das pinturas. E também teve... Assim, eu acho que ele nasceu, tipo, não tinha como ele viver sem ser artista ou sem se dedicar em alguma área do desenvolvimento artístico da sociedade. Desde jovem, ele sofreu influência paterna para a arte. Então, bem sempre teve na vida dele, desde muito jovem. então, assim, acho que... Eu acho que ele é um exemplo de pessoa que nasce para fazer algo e cumpre esse objetivo e... ele cumpre essa meta de vida dele, eu acho. Por mais que ele tenha vivido pouco, ele é um ótimo exemplo disso. Recentemente, fizeram uma exposição das obras dele no Museu de Roma, tendo em vista o período de pandemia, foi colocado uma série de obras dele para a mostra, né? E é bem interessante porque a gente consegue fazer a visualização das obras dele dentro do museu quando a gente vai no Google Maps, por exemplo. Aí é bem legal. E aí eu vi um material aqui fazendo a propaganda, a propaganda das coisas dele. Se vocês quiserem, eu posso mostrar só um trechinho aqui. O que vocês acham? Pode ser. Vamos lá. isso aqui é só um vídeo trailer, né? E aí, se você vir aqui no YouTube, certo? Você consegue fazer o passeio, ó. Olha que legal. É muito interessante a maneira como a câmera vai circulando dentro do museu, né? e mostrando essas coisas para a gente, certo? E aí fica bem interativo esse formato, a gente poder pegar essas coisas audiovisuais que são filmadas dentro do espaço, né, deles, e aí fica, mostra para a gente. O que vocês acham disso? Aí você contextualiza, né? Fala da cidade, fala do espaço específico em que as obras estão, fala do espaço específico em que, enfim. Eu acho que essa forma de mostrar as pessoas na internet, em vídeos, bem interativo, é uma forma de levar a arte a pessoas que não podem visitar fisicamente o local. É uma forma de espalhar a arte sempre, sempre espalhar. Porque a arte expressa sentimentos, é bom que as pessoas tenham visão deles. Tipo, tem gente que não pode ir até a Itália visitar o museu, mas ela tem acesso na internet um vídeo onde mostra todas as obras com uma filmagem bem ampla e bem interativa das obras que tem no museu. É uma forma de levar a arte às pessoas, sempre. Muito legal, muito legal. Aí aqui, é interessante porque dentro do YouTube, quando vocês quiserem mostrar também esses vídeos que são filmados, você também consegue acessar, você também tem a opção de colocar legendas em português, na tradução automática. E aí, na tradução automática, você consegue não necessariamente mostrar o material com legenda em inglês, mas em qualquer outra língua do interesse. No caso aqui, no nosso caso, é o português. Então, vamos lá. Aí a gente coloca aqui a legendinha e aí ele traduz automático, olha só. E aí vai passando o vídeo, na medida que a gente vai fazendo na nossa apresentação. E aí é uma dica que eu deixo para todos os colegas poder fazer a mescla dos slides com essas obras audiovisuais que são filmadas dentro do espaço, em loco. É muito legal. Tá certo? Então, isso aqui é uma opção, é uma opção que vocês podem ter para poder mostrar as artes. Tá ok? Gente, muito obrigado pela apresentação e espero que vocês tenham gostado da apresentação de vocês, vocês possam avaliar com mais carinho posteriormente, né? Tá ok? Como é que ficou o desempenho de vocês? A ideia é a gente proporcionar o diálogo durante, quando a gente colocar no YouTube, vai ver que a imagem, quando vocês forem falar na imagem, vai cortando para cada um de vocês na medida que vocês vão falando, né? Um grande abraço, tá certo? Obrigada a todos pela atenção. Sim, obrigado pela atenção e pela oportunidade, valeu. Valeu, gente. Vai, bye. Valeu. Então, gente, quem gostaria de fazer a próxima apresentação? Muito legal, né? Ok? Quem gostaria de fazer a apresentação? Estou à espera. Pode ser você, Lucas, conseguiu falar com o pessoal? Eu vou colocar a sua apresentação aqui para a gente, tá certo? Tá certo? O Lucas me pediu para falar da Britney, sabe? Sobre o movimento Free Britney, não foi, Lucas? E aí eu vou compartilhar aqui na telinha para que você possa apresentar, tá certo? Você está por aí? Lucas? Quem gostaria de apresentar? John, pode ser vocês? Eu vou colocar o material do John aqui, tá certo? Vocês estão me escutando? Quem mais gostaria de apresentar, gente? Eu vou colocar aqui o trabalho do John logo, tá certo? Eu não sei se vocês estão todos presentes aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocar aqui o trabalho do John. Eu não sei se o Lucas está ocupado. A Grazi, o John e a Maiara fizeram um trabalho sensacional. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Opa, só um minutinho que eu vou colocar. pronto. A gente pode começar a apresentação agora deles, tá certo? E logo em seguida, a gente vai... A gente vai problematizar na outra aula a questão dos jogos, tá certo? Vamos lá. e hoje a gente vai falar sobre a lista dos 10 jogos mais pesquisados de 2020 no Brasil. Pode passar, Ana. E o primeiro jogo, ele é o Among Us. Ele é um jogo de sobrevivência. Pode passar o slide, Jonathan. Pode passar. Enfim, ele é um jogo de sobrevivência e está muito famoso desde o ano passado.